E o Fernando Pras chegou, o cara já rodado, experiente, e cada vez mais ele é um símbolo desse palmeiro. Na indignação quando o time vai mal, na defesa como no pênalti, e a torcida está exatamente reverenciando o Fernando Pras. E aí o gol do Dudu. O Cássio optou por sair, e era duro de chegar.